Eu sou um gato de subúrbio, você é litorânea Quando respeito os sinais, vejo você de patinhos Vindo na contramão Mas quando ataco de macho, você se faz de capacho E não quer confusão Nenhum dos dois se entrega Nós não ouvimos conselho Eu sou você que se vai no subúrbio do espelho Eu sou você que se vai no subúrbio do espelho Eu sou um engenho de vento e você vive no vento do ar, o ar, o ar Eu tenho um jeito arretivo e você é expansivo ao inseto Um toque pra me afar O outro é o diálogo Quando a subiu na seresta, você dança baiana Eu vou de tênis e jeans, encontro você demais Escarpanço a ver Quando o pau quebra na esquina, se ataca de fina Quem me ofende inglês, é flor que o bate e brunha E ninguém mete o vermelho Você sou eu que se vai no subúrbio do espelho Você sou eu que me ofende o subúrbio do espelho A paz é feita no motel de a rampa de passada Vai descobrir logo depois que não serve o pra nada Nos dias de carnaval, aumentando os milhão Você vai pra Paraty, eu pro cacique de rã Eu cantar vento, tem tempo Vento escancarado, do ar, o ar, o ar Eu girar som de fora, o escondido do engenho De dentro da rua Eu sinto muita saudade Você é contemporânea Eu pensei tudo quanto faço Você é tão espontânea Seguindo a frente do outro Só pra ser diferente Pra se completar Sei que um se afasta do outro No sufoco somente Pra se aproximar Você tem um jeito verde de ser E eu sou meio vermelho Mas os dois juntos se vão No subúrbio do espelho Mas os dois juntos se vão No subúrbio do espelho Mas os dois juntos se vão Mas os dois juntos se vão Mas os dois juntos Não subúrbio do espelho Não subúrbio do espelho Não subúrbio do espelho